Pessoal, nesse vídeo hoje eu vou te mostrar alguns exercícios para fortalecer a região do pescoço. Para qualquer artista marciano, trata de Jiu-Jitsu, trata de Maitai, Boxe, precisa ter um pescoço firme, mas tipo quando levar um soco, aguentar, vai ter alguém puxar sua cabeça durante o treino de Jiu-Jitsu no caso. Se você conseguir ter um pescoço forte e também é sempre bom ter essa musculatura reforçada, que é perequendo lesão, entre outras coisas. Então na sequência eu vou te mostrar, primeiro eu vou falar passo a passo cada exercício e na sequência eu vou fazer o treino completo. Esse treino, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição, certinho. Eu vou fazer 30 segundos em cada exercício, aí vale a pena você fazer uma série, tipo, eu vou mostrar no caso 6 exercícios, 3, mais 3, 6 no caso. Então, vai ser 6 exercícios, cada exercício você faz ele sem descanso, 30, 30, 30, que dá 1 minuto e meio. Aí você acaba 3 rodadas, você descansa, aí você decide se faz mais uma, pode fazer 3 séries, eu vou fazer só uma série para ficar um negócio mais rápido. Então, na sequência eu vou te explicar direitinho cada exercício e depois a gente vai fazer na prática. Já lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e também me segue nas redes sociais, Instagram e Facebook. Está tudo na descrição aqui e estamos juntos, bora para o vídeo. Beleza? Olha, galera. Primeiro, é assim. Eu vou fechar a guarda aqui, olha. Vou fazer, olha. Encostando o meu queixo e no meu peito, olha. Sim. Tenta fazer bem, olha. Sem fazer muito assim. Estendendo o meu pescoço, olha. Beleza? Esse é o primeiro. Sim. Aí não, olha. Se você encostar o teu queixo e o teu ombro, olha. Não. Aí talvez você fosse encostar a tua orelha no teu ombro, olha. Está vendo? Você não levanta o ombro. Bom, fica parado. Quem vai a cabeça, olha. Beleza? Segundo, pessoal. Posso fazer o de prancha, olha. Fazer sim, olha. Aí depois não. E talvez. Beleza? Certo, pessoal? Então, esses são os exercícios. Se pegaram, agora podem fazer comigo. Eu vou fazer completo na sequência, entendeu? Trinta segundos de cada um. Aí, se vocês quiserem, você pode me acompanhar aí. Então, bora. Yo, all these thoughts keep me up at night. Yo, what am I doing? Did I do it right? Yo, all these thoughts keep me up at night. Yo, I can't think straight, need a light. I need to breathe. Get me up and out of the sheets. Onto my feet, another cup of coffee and me. That's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education. To understand a world that's so complicated. Intoxicated, every night faded. Just so I can sleep thinking that it's sated. I feel hated, I feel hatred. I'm lost deep in my mind that I've created. I have dreams where my life is devastated. Feel so real that I wake up shaking. Need thicker skin cause this life is no haven. Nod your head if you get what I'm saying. Yo, all these thoughts keep me up at night. Yo, what am I doing? Did I do it right? Yo, all these thoughts keep me up at night. Yo, I can't think straight, need a light. Yo, all these thoughts keep me up at night. Yo, what am I doing? Did I do it right? Yo, all these thoughts keep me up at night. Yo, I can't think straight, need a light. I don't really think I understand this world now. Got my head spinning round in a circle. Everybody lacks what they need internal. E aí 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 E aí